Salve, salve galera do canal Tudo de Pés, beleza? Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês todas as novidades da atualização 4.8 do Pet da Gogós, beleza? Galera, tem bastante novidades aí. Primeiramente eu vou passar aqui na seleção brasileira que já tá com a última convocação aí, né? Os amistosos aí contra a Inglaterra e contra a Espanha. Vocês podem ver que tá uniforme, já foi atualizado. Tá com uniforme home, uniforme de goleiro e uniforme away da seleção brasileira certinho pra vocês. Eu já vou mostrar em detalhes, é só passar aqui jogador por jogador e vocês já conferem as faces também. Menino Hendrick. Aí a de faces aqui, ó, vocês já podem ver duas faces novas aqui, ó. Rodrigo aí com uma face nova aí, ó, 100% real, atual aí com atual cabelo dele. Menino Rodrigo e o Vinícius Jr. também que tá com uma facezinha aí numa qualidade melhor do que a da última versão. Ó, piseira aí também com o cabelo atual. Então, galera, eu vou ler aqui rapidinho com vocês as novidades que a atualização trouxe, beleza? Deixa eu ver aqui. Então, galera, essa atualização aqui, a 4.8, de novidades, ela trouxe três novos estádios, atualizações de estádio, do Santiago Bernabéu, o estádio do Manchester City e o estádio da Luz. Teve nove novos uniformes, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Flamengo, do São Paulo, do Internacional, do Vitória, do Real Madrid e da Inter de Milão. Teve atualizações de uniformes de três ligas também, da Liga da Alemanha, da Liga da Bélgica e da Liga da Holanda. De seleções, teve atualizações de nove uniformes, da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, da Alemanha, do México, do Peru, da Espanha e da Venezuela. De Master League Pro, teve sete novas atualizações, da Sampdoria, do Real Madrid, do Newcastle, do Manchester United, do Milan, do Santos e do Corinthians. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar do Real Madrid e do Corinthians pra vocês, beleza? Teve atualizações de três novos times, né? O Figueirense, o Los Angeles Galaxy e o AEK Larnaca. Atuações de três bolas, do Brasileirão 2024, da Libertadores 2024 e da Sul-Americana 2024. A inclusão de 76 novas faces e 51 minifaces novas, beleza? Então eu vou dar uma passadinha aqui nas seleções pra mostrar os uniformes pra vocês. Vou trazer o que eu já mostrei, vou mostrar aqui a Argentina rapidinho. Uniforme Home e Uniforme Away, atualizadinha aí no pet pra vocês. Meu México, Uniforme Home e Uniforme Away. Tem uma facezinha do Depal também nova. Top demais também, ó. Suas tatuagens, na perna, tudo certinho, galera. Lembrando, na descrição vai estar o link aí pra você adquirir o pet, tá, galera? É um pet somente pra PC, mas tem várias versões aí, tem um pet reduzido. Se você ainda não tem o PES21, tem o link pra você estar adquirindo o pet mais o PES21. Então, fica ligado aí na descrição que tá tudo certinho aí pra vocês, beleza? Uniforme do Chile também atualizado. P1 e P2. Um da Colômbia também, né? Certinho aqui. P1 e P2. Ramos Rodrigues. Top top. Da Europa teve bastante também, né? Vamos ver aqui. Da Bélgica. Não, da Bélgica, não. É... Da Inglaterra. Kit da Inglaterra atualizado. P1 e P2 certinho. Da Alemanha também tá atualizado, 100%. Ráudio goleiro. E o uniforme home aí atualizado com sua fonte real também. Uniforme away. Certinho já. Tem também a Espanha. A Espanha eu não mostrei, vou mostrar aqui. A Espanha aí também tem seus uniformes atualizadinhos. Aí o Dani Oma aí fez um rolaço aí. No Brasil. P1 e P2. Certinho aí, galera. As seleções são esses uniformes, as das principais seleções. Vou dar uma passadinha no Brasileirão. Mas eu vou fazer um vídeo específico ainda mostrando todas as faces, tá galera? Mas eu vou dar uma passadinha aqui nos uniformes. E os times que foram atualizados, né? Passar aqui no Atlético Mineiro. O P1 aí que foi atualizado. Suas variações. Top demais, né galera? Tudo certinho. Informe, fonte, atualizadinho. Teve mais do Cruzeiro, né? Vamos dar uma netinha no Cruzeiro. No Corinthians também. No Corinthians eu vi que tem a face nova do Breno Bidon aqui, que eu acho que não tinha. Atualizadinho aí também, ó. Face top aí, ó. E com o possível uniforme do Corinthians, né? Que foi vazado ainda. Não é o uniforme oficial, mas já tá aí no patch. Então tá aí o Corinthians também. Com todas as transferências aí certinho, galera. Como vocês podem ver. O Cruzeiro. O Cruzeiro também com o uniforme P1 e atualizado. Como vocês podem ver aí, ó. Tem um do Cruzeiro atualizado. E suas variações também. É todo azul. Só com o short azul. Tudo certinho, né galera? Cruzeiro. Vamos ver aqui quais os uniformes mais foram atualizados. O Flamengo e São Paulo também foram atualizados. O Pedro. P1, P2, P3. Todas as variações de uniformes também atualizadas certinho, tá? Com os patrocinadores aí. Ó o Kawai, que é um novo patrocinador na banda do Flamengo. São Paulo Internacional também foi atualizado. Vamos dar uma olhadinha no Inter. Aí o Valderson. Kitzinha atualizado. P1, P2, P3. Variação aí do P1. Tudo certinho aí também, galera. Internacional eu mostrei. São Paulo e o Vitória, né? Que também teve uniformes atualizados. P1 de São Paulo. P2. P3. E as variações também, acertinha. Qualidade absurda dos uniformes, galera. Vocês podem ver. Tudo certinho. Vitória também. Vamos dar uma olhadinha nos uniformes do Vitória. P1, P2, P3. Datorizadinha aí, galera. Com os novos patrocinadores certinho aí pra vocês. Vitória teve também do Real Madrid e da Inter de Milão, né? Vamos dar uma olhadinha. Kitzinho do Real Madrid atualizado. P1, P2, P3. Tudo certinho, galera. Kitzinho do Real Madrid. Vamos ver da Inter de Milão também. Ah, é o uniforme da Cataruga Ninjas também, galera. Tá aqui, ó. Kitzinho da Inter. Kit 2. E o Kit 3. Muito top aí, ó. Kitzinho da Cataruga Ninjas aí da Inter de Milão. Então, galera, na base, assim, é isso que foi atualizado. Eu vou mostrar pra vocês a Master League Pro do Corinthians que foi atualizado. E do Real Madrid também, beleza? Deixa eu ver se eu selecionei aqui já. Catar do Corinthians aqui. Então, eu vou iniciar aqui rapidinho pra vocês. A Master League Pro do Corinthians pra mostrar pra vocês o que que trouxe de novidade. Lembrando que tem a Master League Pro de todos os times brasileiros, tá, galera? Série A e Série B. Tudo certinho aí, ó. Antônio Oliveira. As uniformes aí, ó. Certinho. De treino. Olha que top, galera. Antônio Oliveira costuma mais usar assim, né? Camisetinha mais... Mais nesse naipe. Não, só pra gente ver aqui. A seninha de entrada. Aí, Augusto Mello aí, ó. Informe dele certinho, a facezinha dele já. Kassi, comprometendo ele. Fagner também. Fagner. Tá, ovó. Talvez toda. Conversando com o ordenador. Ok. 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 E aqui essa linha de imprensa também, galera, tem novidade aí, ó, essa linha de imprensa agora com os patrocinadores ali atrás, ó, certinho Igual é na vida real, né, os patrocinadores lá de Bet, Neoquímica, Exe Seguros, EFootball, Oale, tudo certinho, galera Os uniformes aí do treinador, do Rubão ali também, ó, tudo certinho Então pra você que é corintiano aí que for jogar a Master League Pro, tá 100% atualizado, é 100% real pra vocês Olha, galera, olha só que da hora, vestiário real aí do Corinthians O uniforme tudo certinho, o presidente ali atrás, o treinador conversando Isso daí dá uma imersão muito grande, galera, pra você jogar a Master League Com o instalado também, né, tem cenas assim Então vocês podem ver, ó, a Master League Que era tudo certinho pra vocês Vou mostrar só até ali aquela partinha da... Aí, ó, vestiário também certinho A parte que o treinador conversa com o presidente Aí, ó, a coletiva 100% atualizada, os patrocinadores ali atrás, ó Certinho pra vocês, galera Aí já vou dar uma... jogar só uma partidinha aqui Tá bom, tá bom, tá bom Aqui na KZTV Do Real Madrid É assim, ó, Luizinho E é assim, faz um a zero Mais...